Você precisa, você pode escolher fazer pelo WhatsApp ou utilizar os dois approaches, tá? Pelo WhatsApp ou pelas redes sociais aqui, principalmente Instagram, que eu vou dar o foco, tá? Então, pelo WhatsApp, o que você precisa criar? Uma mensagem gancho, você vai identificar, depois de ter clareza, né? Todo o trabalho de definição do seu avatar, quem você quer ajudar, você vai conseguir identificar na sua rede de contatos pessoal, em torno de 10 a 20 pessoas naquele perfil. E aí você vai preparar uma mensagem gancho, onde o grande objetivo dessa mensagem é você, através de uma conversa natural, criar a oportunidade para apresentar a sua solução através da sessão experimental gratuita, tá? E pode ser um scriptzinho que eu sempre dou dentro dos meus programas, dentro da tribo, mas algo bem simples assim, como uma conversa mesmo, não tem que se fazer de forma muito mecânica.